A restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, está sendo realizada em 2022 desde o final do mês de maio e por volta de 3 milhões de contribuintes brasileiros têm direito a receber esses valores que estão sendo disponibilizados. Será que você é um deles? Nesse vídeo, você vai descobrir como fazer a consulta da restituição do Imposto de Renda 2022, assim como o calendário de pagamento de cada um desses lotes. Vamos à consulta. Em seu navegador, digite gov.br barra Receita Federal. No portal, procure a opção Imposto de Renda. Ao clicar nessa opção, você será direcionado a uma página com diversas orientações a respeito do Imposto de Renda. No canto direito da página, na aba relacionada a serviços, você vai clicar em Consultar, Restituição. Uma página nova irá abrir e você irá até o canto direito da tela e vai clicar em Iniciar. Após isso, você deverá informar o seu CPF, sim, os pontos e o traço, o ano referente à sua declaração, a data do seu nascimento e preencher o Captcha com as informações solicitadas. Após isso, clique em Consultar e pronto! Você vai descobrir se tem direito à restituição do Imposto de Renda. Se você consultou e descobriu que é um desses felizardos, confira o calendário de disponibilização dos lotes. O primeiro lote saiu no dia 31 de maio de 2022. O segundo lote saiu no dia 30 de junho de 2022. O terceiro lote sairá no dia 29 de julho de 2022. O quarto lote será disponibilizado no dia 31 de agosto de 2022. E o quinto lote vai sair no dia 30 de setembro de 2022. Só lembrando que você não precisa fazer nada para receber esses valores. Eles caem automaticamente na sua conta assim que é identificado que você é um dos que vão receber a restituição. Por isso que os seus dados bancários são solicitados durante a declaração do Imposto de Renda. E aí, esse vídeo ajudou você de alguma maneira? Curte, comenta e não esquece de se inscrever em nosso canal e conferir outros conteúdos referentes a tutoriais. Os links estão na descrição desse vídeo.